Oi meus amores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Amanda Espínola Bolos. Hoje eu trouxe pra vocês mais um heavy cake no dourado rosé. Vou mostrar a técnica que eu fiz, é um dourado rosé aveludado, gente. Ficou lindíssimo esse bolo. Então eu tenho um bolo aí de 20 centímetros de diâmetro por uns 11 de altura, massa branca e recheio de 4 leites com morango, morango fruta fresca, tá? Tem um vídeo aqui no canal que eu vou deixar no link da descrição como eu monto meus bolos com morango, tá bom? Tem muita gente que tem dúvida, porque o morango solta água, né? Mas eu mostro como eu monto esses bolos, vou deixar na descrição o link desse vídeo. Então ali eu coloquei um... Essa cor, gente, que eu coloquei aí é um rosinha, tá bem clarinho com uma gotinha do marrom. Então ele vira um rosezinho, né? Uma cor bem delicada, bem bonita, um rosinha mais fechadinho. Então a gente coloca uma gotinha do marrom e ele fica nessa tonalidade linda de rosê. Então eu começo ali fazendo o nosso alisamento, tampando os buraquinhos, né? Deixando o bolo bem retinho, bem uniforme pra deixar um bolo bonito, né? Porque um bolo torto não vai ficar legal você entregar um bolo torto pra sua cliente. Então essa espátula é muito importante pra você deixar o bolo bem retinho, tá bom? Então eu passo ali a espátula várias vezes até deixar ele bem lisinho. E aí eu vou retirar as minhas quinas, tá? Vou... Tiro bem elas dessa vez, deixo ela bem bonitinha. E aí a gente vai passar mais uma vez pra gente vir trabalhar com a mini espátula, tá? Nesse bolo eu vou fazer uma textura com a mini espátula. Eu tenho vários vídeos aqui no canal que eu faço esse tipo de textura, porque eu acho que fica bem bonito, fica um bolo elegante, né? Então eu vou usar a minha mini espátula número 3 da Bluestar. Então ali embaixo eu faço retinho, depois eu venho com o cantinho dela da espátula fazendo esse trabalho. E olha que bonito, que textura bonita que fica no bolo, né? Depois, gente, eu vou mostrar pra vocês como que eu fiz minha misturinha pra borrifar nesse bolo. Olha lá, eu uso bem pouquinho, ó. Eu vou pegar uma colherzinha ali do leite ninho, tá? Vou pôr ali numa vasilha, ó. Um pouquinho, nem uma colher cheia, bem pouquinho, tá? Vou misturar o pó para decoração dourado rosê da Fabi, tá? Então eu coloquei um pouquinho ali do... Você viu, eu peguei com a ponta da colher ali um pouquinho. E vou pegar também esse brilho da Art Decor, é um brilho perolado, tá? É um glitter. Coloca um pouquinho pra dar um brilhinho a mais nesse bolo, tá? E aí a gente mistura muito bem. E eu vou colocar na minha bombinha de... Olha que lindo que fica essa cor. Gente, esse pouquinho de glitter que eu coloquei faz toda a diferença depois no bolo, viu? Vale a pena colocar um pouco de glitter. Depois eu peguei a minha bombinha de borrifar com o caninho mesmo, viu? Porque eu virei o contrário, ficou pior. Com o caninho, esse pó saiu bem mais fácil, tá bom? Então eu borrifei ali, ó, do meio pra cima, essa misturinha que eu fiz ali que vocês viram, né? E aí vai ficando um dourado rosê cheio de brilho, né? Bem brilhoso, ficou assim... Ficou lindinho, gente. Assim, ficou lindo mesmo, tá? Ficou um bolo bem feminino, bem bonito, né? Com esse brilho todo que a gente colocou nele. Esse dourado rosê deixa... Assim, eu acho uma cor muito bonita o dourado rosê, né? Com esse rosinha que a gente já tinha passado ali no bolo. E olha que lindo que vai ficando. Passei ali por cima e do meio pra cima só borrifei um pouco. Depois embaixo eu peguei esse mesmo pó dourado rosê e coloquei naquele granulado quadradinho, sabe? Coloquei esse mesmo pó dourado rosê no granulado quadradinho, gente. Era o marrom mesmo, tá? O de chocolate. E aí ele fica nessa... Olha que cor linda que fica quando a gente passa o pózinho, esse pó dourado rosê, nesses granuladinhos. Então, eu coloquei ali por toda a parte de baixo do meu bolo, com muito cuidado com a colher, ó. Eu vou colocando a parte de trás da colher, apertando pra ficar bem certinho. E fiz uma meia lua ali em cima, com esse mesmo granulado. Então, eu só coloquei na metade do bolo, só na beirada, na parte de cima, esse mesmo granulado que eu coloquei embaixo, né? E aí, gente, ficou muito bonito. Olha que lindo que ficou com esse... É um heavy cake aveludado, né? Olha que lindinho que ficou esse bolo, gente. Ficou um bolo muito chique, luxuoso, né? Um bolo feminino muito bonito. Dá pra fazer com outras cores também, tá, gente? Pessoal, esse foi o resultado de mais essa decoração. Espero muito que vocês tenham gostado. Um grande beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo, pessoal. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho